Que lindo a toalha. Ah, porque ele falou assim, eu vou levar uma toalha pra ficar com aquela toalha porca que todo mundo usa. Todo mundo, eu sempre faço no final, eu fico a toalha molhada, aí eu vou levar a minha. Ô Carol, você vai esfarelar esse bolo? Eu vou esfarelar ele, porque ele fica mais saboroso, também fica mais molhadinho. Entendi. Pro pote é melhor esfarelar. Entendi. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá fazendo um aqui, tá? Mas ela trouxe um. Olha isto aqui. Olha isto aqui. Geladinho. Olha que espetáculo. Ele vai ficar assim. É melhor que sim, gelado. É o ideal, porque o sabor fica... ele fica mais concentrado. Sim, sim, sim. Acentua mais o sabor. É, acentua mais. Fica mais com cara de sobremesa mesmo. Entendi. Não é muito doce. Fica molhadinho. Não. Não é muito doce. Legal. Isso é bom. Agora, esfarelar. Agora, mãos à obra? Mãos à obra. É bom mesmo? Vamos. Vamos embora. Gente, olha como fica o bolo. Não dá pra acreditar, gente. Aquele bolo líquido. É, cara. Eu vou pegar um pedaço desse bolo. Espera aí. Pode pegar. Vou experimentar esse pedacinho desse bolo aqui. Vou colocar a mão na massa literalmente aqui. A mão no bolo. Deixa eu ver aqui. Hummm. Tá bom, delicioso. Muito bom. Integral. Hummm. Vamos lá. Vamos lá. Já colar com o bolo. Gente, muito bacana. Super original. Super interessante. Não é difícil de fazer. Não gaste-se tanto. Aí agora eu rolo. Canela, açúcar, mascavo e água. Isso. Hummm. Nossa Senhora. Dei molhadinho. Olha lá, cara. Meu Deus. Por isso que o gelado é melhor. Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza. É, agora eu venho com cremezinho. Aham. Nossa. Não tem problema não. Não tem problema não. Não tem problema não. O Walter encontrei uma coisa muito pior. Só que ele não está expondo. Meu Deus. Tá? Não bota não. Tá. Você vai ver que ele faz muito. Bota o cremezinho. Aí vai. Nossa senhora. Se desalambança toda aqui. Ah, mas é que já falei pra você. Do mesmo lugar que entra, vai sair. Então, não tem jeito. Cremezinho. Agora... A banana. A banana. Nossa Senhora. Olha isso, gente. Olha isso. Meu Deus do céu. Gabriel, eu vou falar uma coisa pra você. Eu queria comer o gelado, mas eu acho que comendo o quente que foi feito agora, eu vou ter mais a ideia do sabor. É. De fato. Entende? Fica o seu critério, mas... Não custa nada não meter com o gelado dos dois, sabe? Não custa nada, não custa nada. Só fio de selo, não posso ver nada. Vamos nós, né? Ai meu Deus do céu. Ó. Aí eu coloco ainda a... A canelinha aqui em cima. É, coloco a canelinha. Nossa. Esse aqui eu fiz com duas camadas. Aqui eu tô fazendo com uma só pra você... Paga aí então. Que eu vou pegar, louco pro caguinho. Nossa Senhora, o que que é isso? Que dá? Musiquinha gostosa, mãe. Fala alguma coisa pelo amor de Deus. Do fundo do meu coração, nunca comi algo tão gostoso, tão saboroso e por ter a quantidade que, relativa de açúcar pelo leite condensado, pelo doce de banana, ele não é doce. Não. Parabéns, Carol. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Volte sempre que a casa é suja, tá? Vou voltar. O levador dele, né? Hum. Vou terminar isso aqui e eu deixo o programa... Gente, vamos dar o telefone de novo, Carol? Dá. 998-328-857. Então tá aí o telefone da Carol. Pode ligar. Vale a pena. É bom demais mesmo. E eu acho que... Vou guardar. Vai gostar. Pode guardar. Obrigada pelo convite. Meu amor, na linha de novo. Volte sempre. Vou voltar. Tá jóia? Já faz parte do staff. Tá jóia? Carol Tripari no nosso Cozinhando Com Vocês de hoje. Semana que vem, Valdezinho Sepúlveda, colunista do Jornal Diário. Aqui, mandando ver com uma torta de limão maravilhosa que vocês nunca comeram igual. Fica ligadinho, músico. E agora tem momento de gastronomia. Com vocês, Boutique Impilinco. E aqui, mais uma vez, a gente se encontra. Sempre, né? Olha o chope. É... Guaraná zero. Guaraná. E aqui o chope zero grau. Mais uma vez. Hum. Esse aí dá um contraste com essa chapinha quente. A chapa quente e o chope nada quente. É. Geladeira. Espetáculo. Serpentina daqui é diferenciada. Falei pra vocês que o Boutique Impilinco é diferenciado? Esses programas agora estão no Guaraná zero, porque eu tô botando a lã pra trabalhar. Tá botando a lã pra trabalhar. Você fez esse mês inteiro. Eu tô aqui só comendo e bebendo. Pois é. Deixa eu chamar uma... Eu posso falar a antiga nova aquisição do Boutique Impilinco? Que o cara é, assim, renomado quando o assunto é gastronomia. Maurílio Pontes. Chega mais. Senta aqui ao meu lado. O chefe do Boutique Impilinco, responsável pelas maravilhas que nós apresentamos toda semana. Aliás, eu, na hora que eu senti, que eu cheguei aqui, que eu fui experimentar o primeiro prato que a gente fez, eu senti uma diferença. Eu cheguei pra Lu e falei assim, Lu, tá diferente a comida hoje, Luciane? Tem coisa diferente, Fábio. Tem coisa nova, velha. Maurílio, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Você trabalha no ramo alimentício, com culinária, há 35 anos. Procede? Exatamente, 35 anos. E você já esteve aqui, junto com o Alan, montando o cardápio do Boutique Impilinco, desde o início, quando começou. Isso tem quanto tempo, Jalu? Vai fazer... Ih, tem o quê? 4 ou 5 anos. Até perdido. Nós inauguramos, já vai fazer 4 anos. 4 anos. Aqui eu fiquei aproximadamente um ano afastado, morando em São João da Barra e agora eu tô retornando. Retornou pra dar esse ar glamuroso. Agora eu falo uma coisa pra você, ô Maurílio. Quando a gente vai apresentar um prato, o cliente primeiro fala sempre com a Lu, come com os olhos, portanto a gente bota todo o carinho, todo o cuidado com a alimentação, saber a peça certinho, o salmão quando tá fresquinho, o camarão quando tá fresquinho, porque isso influencia muito no sabor também. Com certeza, quando a gente tá confeccionando um prato, a principal preocupação da gente é que esteja... Todos os produtos têm que estar absolutamente frescos. Dentro do padrão de qualidade, né? Dentro do padrão de qualidade. E isso influencia no resultado final. Luciane, ó, vocês só tem a ganhar porque eu vou falar uma coisa com você. Agora, Maurílio, ele falou uma coisa pra mim. Eu sei que você faz todos os pratos, mas qual é a vedete que eu posso falar aqui do Boutiquim atualmente nas suas mãos? Olha, eu tenho um prato meu que é meu predileto, é o boi escondido que você já deve ter divulgado. Já fiz, mas o seu não? Não, em algum momento você deve ter divulgado, mas ele é o meu predileto. Não sei se é porque a formatação dele, da inauguração... Ele é artesanal, né? Requer um cuidado de montagem... Ele tem todo um jeito. A apresentação dele influencia, inclusive, provoca uma espécie de efeito dominó. O cliente de uma mesa pede e o outro... Nossa, olha a imagem do boi escondido aí, ó. É esse aí que você tá vendo aí, que em breve eu vou estar mostrando, com a versão do Maurílio aqui pro pessoal. Exatamente. Provoca um efeito dominó e que já aconteceu aqui, eu tenho que fazer oito e dez assim, simultaneamente. Que bacana, cara! Entendeu? Porque, na minha opinião, é o meu predileto. E depois... Ó, eu já puxando pelo chefe. E depois do boi escondido, quem quiser uma coisa menos calórica, o que você indica? A gente tá começando a trabalhar agora um cardápio mais light, os omeletes, os queijos light... Nós estamos começando a trabalhar mais ou menos... Na passada a gente mostrou um omelete. Ah, então, então. É esse omelete que você apresentou lá... Um peito de peru com um catupiry maravilhoso, fantástico. Eu já senti o bicho diferente. Falei com a Luciane, tá parecendo um quiche. Exatamente. Então, a gente agora tá começando a trabalhar nessa linha. Porque tem uma tendência, né? Hoje em dia tem uma tendência. As pessoas estão começando a se sentir. E outra coisa também, Maurílio. Outra coisa, Lu. Os clientes são mais exigentes. As pessoas quando saem pra comer querem comer uma coisa de qualidade. Uma coisa que tem um custo-benefício em conta. E aqui no boutique vai achar isso, com toda certeza. Ah, com certeza. Qualquer tipo do cardápio vai ter o sabor e a diferenciação que a gente tem aqui. Deixa eu provar esse salmão do Maurílio. Que eu quero aqui experimentar. Olha aqui, gente. Você sabe que o salmão tá fresco? Não sei se o Maurílio vai me explicar aqui. Deixa eu ver se eu tô falando besteira. Sabe, Maurílio? Eu gosto que você me corrija, porque eu não sou chefe de cozinha. Eu sou apresentador. Mas o salmão, pra gente saber que ele tá fresco, ele tem que tá extremamente rosado. Procede? Exatamente, exatamente. E ele tem que tá desfolhando. Conforme você vai tirando, ele tem que desfolhar no garfo. Olha... Hum! Eu tô com a boca cheia. Fantástico. Fenomenal. Você e o Alan estão de parabéns por ter uma pessoa desse gabarito, dessa qualidade aqui dentro. Olha, eu vou repetir. As pessoas... Tá fazendo fumaça, ó. Olha só. Fumacinha. Ó, ó. Hum! A textura perfeita. Ele tá grelhado. E ele não está cru. Ele tá sabor... Nem tá ressecado. Exato. É essa a intenção. Que o cliente tenha a satisfação de ter ele no ponto certo. Maravilha. Um brinde à volta do Maurílio. Volte e fique sempre. Aê, Maurílio! Em breve a gente tá voltando pra fazer uma matéria bacana com você, tá joia? Estamos aqui pra agregar valor ao... Botiquem Pelinca. Ao Botiquem Pelinca. É isso aí. Gastronomia tem nome. É aqui. É aqui no Botiquem Pelinca. A gente se encontra. Vou terminar esse bloco pra... O próximo bloco é bloco pra criançada, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidinho. Vocês têm aí uma academia de dança? Sua escola também tem um grupo de dança? Então participe conosco através do site do El Caricho. Vai ter no dia 30 de outubro aí a primeira mostra de dança e a hora de talentos serem desvendados. Uma atitude muito nobre do Padre Gilson e de toda a equipe deixar esse evento aberto ao público. Continua ligado comigo que no próximo bloco eu tô voltando aqui no Bulevar Shopping.